Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma sobremesa de abacaxi que é muito gostosa. Ela é rápida e prática de fazer, os ingredientes você tem tudo aí na sua casa e olha, ela é muito refrescante e o principal, ela não é muito doce. Vamos aprender? Pra começar nossa receita a gente vai precisar de duas embalagens de gelatina sabor abacaxi. Pode ser qualquer peso aqui, o que importa é ser duas embalagens. Pode ser comum como a minha ou então zero açúcar ou diet. A gente vai colocar aqui no liquidificador com uma xícara de água fervendo. É 200 ml ou então essa minha xícara aqui tem 210 ml. Eu vou bater por um minutinho. Olha, fica assim ó, tá vendo? E agora a gente vai colocar aqui dentro duas caixinhas de creme de leite. Pode ser a marca que você quiser. Eu vou bater por quatro minutinhos. Prontinho, agora é só colocar na assadeira. Eu vou usar aqui uma assadeira de 20 por 8 de altura. Ou qualquer vasilha mais ou menos desse tamanho. Mas você pode fazer numa refratária, onde você quiser. Aí você coloca um pouquinho de óleo aqui. E aí com papelzinho, olha, você vai espalhar na assadeira toda. Não vai ficar com excesso e também não vai passar gosto pra gelatina. É só pra poder soltar. A gente coloca aqui dentro e vai levar ao freezer. Pode ser freezer ou congelador até firmar. Ou então você vai deixar na geladeira até ele ficar bem durinho. No freezer ou congelador é mais ou menos uma hora. Você coloca sobre a grade. E na geladeira é mais ou menos umas três horas. A gente vai cobrir com papel filme. Se você for usar o freezer ou congelador, como eu vou fazer aqui. Assim que ele endurecer bem, você deixa na geladeira. Você viu como é simples de fazer? Então, se você já tá gostando aqui da aula. Já deixa aquele super joinha aqui pra mim. E se você é novo aqui no canal. Já aproveita e se inscreve. E também ativa o sininho. Porque aí toda hora que eu colocar uma novidade aqui no canal. Você já recebe um recadinho. E ainda, olha. Se você puder, compartilha com todo mundo que você gosta. Pois essa receita é uma delícia. A gente vai usar aqui na receita o abacaxi pérola. Você também pode usar o abacaxi havaí. Agora eu vou lavar bem, descascar e picar. O nosso abacaxi, olha, rendeu quatro xícaras. Eu já aqueci a panela pra dar uma adiantada, né? E eu piquei bem pequenininho. E aqui eu vou colocar uma xícara de chá de açúcar. Pode ser refinado, ou cristal fino, ou demerara. Não precisa acrescentar água. Porque o abacaxi solta líquido. Aí a gente vai cozinhando até ele ficar meio dourado. Virar um doce, né? Aqui eu piquei ele com o miolinho e tudo. Eu já cozinhei por dez minutinhos. E olha como o abacaxi solta bastante água. Tá vendo? Aí agora é só continuar cozinhando até ficar mais douradinho. Então parecia um doce. Já cozinhou mais quinze minutinhos, olha. Tá vendo como o abacaxi já mudou de cor, olha. A gente só tá mexendo de vez em quando. Agora eu vou só terminar de cozinhar até essa água sumir. O nosso doce tá prontinho, tá vendo? Olha, já secou bem toda a água. Agora é só desligar o fogo e deixar esfriar bem. Enquanto isso, a gente vai preparando a outra gelatina. Agora eu vou fazer três gelatinas dessa daqui. Também pode ser diet ou zero açúcar, o que você quiser. E pode ser de caixinha ou pacotinho. É só a gente colocar aqui numa vasilha, né? E aí a gente vai acrescentar duas xícaras de água bem quente. Mais ou menos 200 ml em cada xícara. Essa minha xícara que eu uso tem 210. E se você tiver aqueles copinhos medidores, você coloca no total 400 ml. A gente vai mexer bem aqui pra dissolver. A gelatina dissolveu super bem, tá vendo? Olha. Agora eu vou colocar uma xícara de água bem gelada. Aí é só mexer e a gente pode continuar montando a nossa sobremesa. Você lembra dessa etapa que a gente tinha feito? Ficou uma hora e meia no freezer e depois ficou mais uma horinha na geladeira. O mais importante é você deixar nessa textura, ó. Bem resistente. Agora eu vou colocar o abacaxi. E também a nossa gelatina. Que legal, né? Gente, isso daqui fica tão gostoso, mas tão gostoso. E essa sobremesa fica bem firme. Você pode usar na festa pra enfeitar a mesa. Pode até comemorar o aniversário com essa sobremesa. Porque tem gente que não pode comer farinha, nem bolo, né? Você dá só uma soltadinha assim no abacaxi. Pra ele ir se misturando assim com a gelatina. E agora eu vou cobrir com papel firme. Vou levar ao freezer. Ou então se você quiser pode levar ao congelador por uma hora. E depois disso tem que pôr na geladeira. Ele não pode cristalizar e nem virar gelo. Além das receitas que eu tenho aqui no canal. Se você quer aprender comigo muito mais dicas, receitas, cursos completos. É só você fazer parte da minha escola online. Compre o meu plano anual. Ali eu tenho mais de 30 cursos que você já pode assistir. O quanto você quiser pelo período de um ano. Eu tenho curso de bolos, doces, panetones, chocolates. Brigadeiros gourmet, macarrons. É tudo de bom. E se você quiser comprar, entra no meu site. É isamaramanceocursosonline.com.br Ou então me manda um whatsapp. É 048-988-323380. E pra você que já é meu aluno. É só me mandar um whatsapp e tirar todas as dúvidas comigo. Já tá prontinho. Eu deixei no freezer por uma hora. E na geladeira por duas horas. Olha, tem que ficar firme assim. Tá vendo? Agora é só desenformar. Eu vou inclinar assim um pouco a nossa assadeira. E vou passando a faca aqui na beiradinha. E agora em toda a lateral. Eu vou empurrando assim com a faquinha, ó. Pra ele soltar bem. Vou fazer isso na volta toda. E com essa posição assim inclinado, né. A gente vê se tem toda essa entrada de ar. E aí a gente posiciona o prato assim. Dessa maneira, ó. Aí quando você virar aqui, olha. Dá uma balançadinha que ela cai. Olha que lindo que ficou. Um show, né. Ficou maravilhosa, né, gente. E olha a textura que ela tá. Por isso que eu te falo. Que você pode colocar numa mesa de uma festa. Que aguenta sossegado aí na sua cidade. E também pra gente comer com a família no domingo, né. No fim de semana. É tudo de bom. Ó, sentiu a textura? Olha que maravilha. Olha por dentro, gente. Quanto abacaxi. Que beleza, né, gente. Agora é só comer. Ó, que maravilha. Quem não gosta, né, de abacaxi. E ainda uma sobremesa dessas. É muito gostoso. É muito gostoso, gente. E ainda você pode escolher, né. Esse lado. Ou então esse aqui, ó. Gente, muito bom. Sabe, gente. Essa sobremesa, ela é maravilhosa. Porque ela é muito refrescante. Ela é muito gostosa mesmo. Não é exagero. E quem não gosta, né, de abacaxi? Abacaxi é a paixão de todo brasileiro. É muito gostoso. É muito gostoso. Muito mesmo. Essa sobremesa aqui, ela é doce na medida certa. Ela tem toda a maciez da mousse, né, que a gente bateu no liquidificador. E ainda com a crocância do abacaxi, ficou tudo de bom. E o mais legal daqui é que combina no nosso dia a dia. Combina pra uma festa, num evento. Olha, gente. Além de muito gostosa, ela é muito linda, né. Eu até vou comer de novo porque vale a pena. Meu Deus. E é bem assim. A gente come e quer comer mais um pedacinho. Pra você que tem um café ou um restaurante, você vai poder deixar exposto o seu cliente pegando cada pedaço e saboreando com todo gosto. E ainda, se você quiser, você pode montar porções individuais pra vender. Olha, gente. Você vai precisar fazer essa receita. Faz aí, porque essa receita é tudo de bom.